Foi pra reparar os estragos, muito trabalho em toda a região. O Marcelo Nunes, né, hoje deixou ali o esporte de lado e percorreu Itajaí pra mostrar pra gente qual que é a situação agora de manhã aqui em Itajaí. Marcelo, boa tarde pra você. Oi Dani, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Durante a manhã de hoje eu percorri alguns pontos da cidade de Itajaí que viralizaram nas redes sociais pela força das imagens do ciclone que foi registrado ontem à tarde no estado de Santa Catarina. Tô aqui na prefeitura da cidade, que fica aqui na Vila Operária, na rua José Eugênio Miller, ao lado da prefeitura da cidade, é essa aqui. A gente consegue perceber que várias árvores caíram com a força do vento, vento de 75 quilômetros por hora, foi registrado na cidade de Itajaí. Inclusive ontem, né, nos vídeos que circulam aí nas redes sociais e que, enfim, estão circulando por aí, a gente percebeu que tinha vários carros estacionados e que foram atingidos por essas árvores, né. O pessoal tá aqui trabalhando, vários profissionais aí da Celesc, também das empresas de telecom, das empresas de telefonia, todo mundo tentando novamente colocar os serviços pra funcionar, né, realmente uma situação bastante triste e a gente consegue perceber nas imagens a força do vento, ó. A gente tá gravando essas imagens por volta de 10 horas da manhã e a situação é essa. Um vento muito forte, muito intenso na cidade de Itajaí. A área tá isolada, a gente vai conseguir mostrar pra vocês aqui, consegue registrar pra vocês a situação de momento aqui na cidade de Itajaí. Eu sigo percorrendo aí a cidade, mostrando outros pontos que também foram atingidos. Na Avenida Marcos Konder, desde cedo a mobilização foi grande para as equipes de limpeza em uma via central de Itajaí. A força do vento chegou a arrancar árvores na avenida. Na rua Ercílio Luz, essa árvore foi isolada pela Defesa Civil, enquanto comerciantes a aproveitaram pra consertar as fachadas das lojas. Já neste supermercado, que teve parte da fachada de vidro também arrancada, o trabalho era para refazer a estrutura. Mas por toda a cidade, foi fácil de encontrar os estragos. Já no CIS, o Centro Integrado de Saúde, que fica no bairro São Vicente, que ontem viralizou nas redes sociais, a situação era bem diferente. Mas, apesar disso, a força do vento, ainda esperado hoje em Santa Catarina, já era bem notada por aqui. E aqui em Itajaí, cerca de 30 unidades de ensino da Rede Municipal de Educação de Itajaí tiveram algum tipo de avaria. A maioria destelhamentos. O Departamento de Infraestrutura da Secretaria de Educação faz a vistoria nas unidades para levantar os danos e, posteriormente, fazer a manutenção dessas unidades. E olha, pelo menos 12 unidades de saúde aqui do município também estão com atendimentos comprometidos por causa da falta de energia. A equipe de manutenção da Secretaria de Saúde está nos postos, está verificando os estragos, está providenciando ali os consertos necessários. A passagem do ciclone extratropical também trouxe estragos às unidades. Foram registrados danos em placas e tendas, destelhamentos e problemas em calhas, portas de vidro quebradas, entre outras, avarias. Por causa da falta de energia e internet, 12 unidades estão com os atendimentos suspensos ou comprometidos. A gente está vendo aí imagens do centro de saúde, toda aquela estrutura ali que desabou, a tenda veio abaixo. Isso acabou, evidentemente, comprometendo aí os atendimentos. Aliás, atendimentos comprometidos também em Caianduba, Votorantim, São João, São Francisco de Assis, Brilhante, Salseiros, Praia Brava, Portal 2, Centro Médico de Referência São Judas, CAPS-AD, Cidade Nova 2 e o Serede. E olha, quem precisar de atendimento no Centro Ambulatorial de Triagem de Coronavírus, ou na UPA do SIS, esse atendimento ocorre de forma manual. Podem ocorrer aí alguns atrasos e o agendamento de exames para o coronavírus, ele também está com uma demanda reprimida porque tem problema na internet. Não dá para acessar ali as informações e os cadastros. Então, a Secretaria de Saúde de Itajaí pede a compreensão dos moradores, dos pacientes, informa que todas as solicitações serão reagendadas conforme a situação for normalizada. E o Corpo de Bombeiros de Barra Velha também foi atingido. Eles nos mandaram um vídeo, olha só. Essa devastou aqui, passou, destelhou toda a nossa casa. Quando a gente tinha os nossos materiais, foi arrancado tudo, olha só. Olha só, olha isso. Olha lá em cima na central, na parte administrativa, olha isso. Caiu em cima do nosso caminhão. É triste demais isso. Meu Deus, a gente batalha tanto e acontece isso. Dentro da nossa unidade, tudo molhado, tirando tudo com rodo, enfim. Ai, meu Deus. Deus a mais, Deus a mais, Deus a mais, Senhor Jesus. Abençoa o nosso pessoal, Senhor Jesus, por favor. Nada mal aconteça. Oh, meu Deus do céu. Não dá pra acreditar nisso. Não dá pra acreditar nisso.